Falei que ia trazer esse conteúdo para vocês, dirigindo a Ford Expedition Então vamos dar uma volta nela aqui, vou mostrar mais um pouco ali De como que é ali na rodovia né, o carro é muito macio Vou ligar ela na chave para já ir aquecendo o motor e ligando o acondicionado O bonezinho de escarpiro está aqui já, vou colocar o Yellowstone para compor Vou deixar o F-150 aqui também Então quando eu ligo na chave, eu tenho que apertar o freio e dar o start Pronto, agora ela ligou O ar-condicionado do banco está ligado né Então ela está gelando as costas aqui, dá para aquecer também se quiser Pessoal, ela é bem macia Ela é tipo, como a Ranger mesmo, na direção elétrica Bem macia Bem boa de dirigir Silenciosa Aqui ó, minha direção é bem nevinha Estou acostumado com a SW4 Que a direção é pesada Vou dar um giro aqui Aqui nos Estados Unidos O pare Você é obrigado a parar, mesmo se não vier carro No Brasil também é obrigado, mas a gente não para Então assim Aqui se você não para, a polícia ela Te multa mesmo Vai atrás Pelo menos uns dois segundos parada no stop Vou pegar uma pista ali E ela é bem espaçosa Aqui cabia até mais um banco aqui no meio Tão grande que é Eu particularmente prefiro Aqui tem três bancos Às vezes você quer carregar mais gente Então é sempre bom ter um sobrando, uma opção Igual aquelas ranking em seis lugares Eu acho muito bom Aí outra da Expedition aqui Essa é a modelo Limited É mais completa Os bonitos abaixo E aqui também Para quem não sabe Quem vai convergir à direita Pode entrar no sinal vermelho Só se tiver uma placa dizendo que não pode Aí Vamos embora Aí enche o turbo aqui E Vai embora E é sempre bom também manter o limite da via Aqui parece polícia do nada Você está aqui fazendo acima da velocidade Do nada eles dão uma batida Ela tem assistente de permanência em faixa Tem piloto automático Você vê que é uma versão XLT Mas que já tem bastante coisa né Deixa eu Voltar no modo esporte aqui E dar uma Modo esporte Fiz aí O Gil sobe e mantém O motor fica vivo Muito chique Agora dá para Para ver melhor Como é que a direção é levinha E é bem grande viu Só que como as ruas que são largas Tudo aqui é Bem propício para os carros desse tamanho A gente acaba acostumando Mas um carro desse no Brasil Em São Paulo por exemplo Passa muito aperta Onde você vai é tudo apertado Entrada de shopping Estacionamento Porque é um bitelo no SUV Fazer Fazer o mesmo trajeto aqui Que estava vazio Olha só o tanto que é grande Olha Vou no modo esporte De uma vez Ela já fica Quer subir o giro Um detalhe que eu não falei Ela é 10 marchas Ela está na terceira agora No modo esporte Olha o cutuco O pé Ela já Você escuta a turbininha girando Olha essa F-150 rebaixada Dá um pé fundo aqui Dispara É bom ficar abusando muito não Vai embora Está no modo normal aqui Ela já vai estar em Passou a quinta Sexta Então ela fica bem econômica Você vai viajar com ela Com 10 marchas Ela vai Super econômica Com GTI Ô turma Comenta aí Deu para ter uma ideia De como que é A Ford Expedition Quis trazer esse vídeo Porque eu mostrei o carro E não mostrei dirigindo A dirigibilidade dela Olha o tamanho da moto Tremendo tudo Com o som Mas comenta aí O que vocês acharam O que mais vocês querem ver Por aqui Mostrar um pouco do trânsito Olha lá Uma Dodge Durango Aqui é muito chique Toma Só tem carrão Acho que até perdido Olha Regra Estilo TRX Olha lá Mais um trailer ali Olha Olha que chique Aqui se aluga Essa caminhonete Sabe Essa U-Hall Uma empresa que aluga Trailer Picape Olha aquela F-150 Que bitela Turma Tamo junto Tem muito conteúdo Lá no Instagram Também Quem não segue no Instagram Já acessa aí Já bota pra seguir lá Tô soltando risos também E ainda tem muita coisa Pra soltar aqui no YouTube também Fiz muito vídeo Tamo junto Se vocês gostaram Já curte aí Se inscreva no canal Valeu